Alô, minha gente! Ó, vou colocar a voz agora aqui numa música que eu gravei no meu primeiro CD quando eu tinha 18 anos. Eu acho que foi em 2008, 2009, 2007, por aí. Essa aqui se chama Mato a Cobra e Mostra o Pau. É daquele jeito. Espero que vocês gostam. Segura que é boa, hein? Lá vai! Segura! Olha essa sanfona aí, ó. Foi só brincadeira, foi mal entendido Por uma besteira você não sabe o que eu tenho sofrido Você dá ouvidos à oposição E nessa história quem leva ferro é meu coração Você acredita em papo furado E ainda duvida que por você sou apaixonado Eu vou te mostrar De um jeito legal Que eu sou do tipo que mata a cobra e mostra o pau Não duvide que eu te amo Não caça em creca Amor comigo é 880 Eu não dou morro em ponta de faca Te quero Te quero, mas não aceito o que você faz Te peço que pare e que pense mais E não vem chutar o pó da bataca Foi só brincadeira Foi mal entendido Foi mal entendido Por uma besteira você não sabe o que eu tenho sofrido Você dá ouvidos à oposição E nessa história quem leva ferro é meu coração Você acredita em papo furado E ainda duvida que por você sou apaixonado Eu vou te mostrar De um jeito legal Que eu sou do tipo que mata a cobra e mostra o pau Não duvide que eu te amo Não caça em creca Amor comigo é 880 Eu não dou morro em ponta de faca Te quero, mas não aceito o que você faz Te peço que pare e que pense mais E não vem chutar o pau da bataca Aô amor, eu amo você Bom demais Quem gostou deixa um joinha aí Beijo